Batendo meu tambor litoral Vibra minha energia, ilumina mil amores Esta luz contagia, mágico som dos tambores Coração, emoção, alegria Batendo meu tambor litoral Vibra minha energia, ilumina mil amores Esta luz contagia, mágico som dos tambores Coração, emoção, alegria Tanto tuas histórias, por elas eu vivo, sempre vivi São tuas lindas glórias que a vida inteira senti Cheguei e nunca fui embora, sou só amores por ti Cheguei e nunca fui embora, sou só amores por ti Ser mulher, ser mulher dará vida Também poder lutar Dá toda acolhida a quem precisa Sou luta guerrida, tenho doce dom de amar Sou luta guerrida, tenho doce dom de amar Bate, pulsa, vem do peito, agora é o que vive no meu ser Sentimento a flor da pele, tocando o meu viver Se havia vivido um sonho, hoje sou a realidade Canto os tambores, amores, cada toque vibra a nossa verdade Canto os tambores, amores, cada toque vibra a nossa verdade Batendo meu tambor litoral Vibra minha energia, ilumina mil amores Esta luz contagia, mágico o som dos tambores Coração, emoção, alegria Batendo meu tambor litoral Vibra minha energia, ilumina mil amores Esta luz contagia, mágico o som dos tambores Coração, emoção, alegria Canto tuas histórias, por elas eu vivo, sempre vivi São tuas lindas glórias que a vida inteira senti Cheguei, nunca fui embora, sou só amores por ti Cheguei, nunca fui embora, sou só amores por ti Ser mulher, ser mulher dará vida Também poder lutar Dá toda acolhida a quem precisa Solu da guerrida, tenho o doce dom de amar Solu da guerrida, tenho o doce dom de amar Bate, pulsa, vem do peito Agora é o que vive no meu ser Sentimento, a flor da pele Tocando o meu viver Se havia vivido um sonho Hoje sou a realidade Canto os tambores, amores Cada toque vibra a nossa verdade Canto os tambores, amores Cada toque vibra a nossa verdade Batendo o tambor Batendo o meu tambor Litoral Vibre